A CIDADE NO BRASIL Faz mais de um ano que temos que nos cuidar Distanciamento para não contaminar Eu me cuido, cuido, cuido para o vírus não ter vez Quero logo vacinar na minha vez Estou cansado de em casa só ficar Vendo Netflix e o iFood vai me engordar Então vamos, vamos, vamos nos cuidar Se vacinar usando máscara pro Corona se mandar Vamos, vamos, vamos nos cuidar Se vacinar usando máscara pro Corona se mandar Nesse ano para escola eu pude voltar Com os meus amigos e colegas encontrar Com os profs e as profs é bom demais A saudade que era grande ficou pra trás Escala, 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 quero estar Trocar ideias, me divertir e estudar Estudar presencial que eu sempre quis Pois no online não me faz muito feliz Vamos, vamos, vamos nos cuidar Se vacinar usando máscara pro Corona se mandar Vamos, vamos, vamos nos cuidar Se vacinar usando máscara pro Corona se mandar Vamos, vamos, vamos nos cuidar Se vacinar usando máscara pro Corona se mandar Então vamos, vamos, vamos nos cuidar Se vacinar usando máscara pro Corona se mandar Vamos, vamos, vamos nos cuidar Se vacinar usando máscara pro Corona se mandar Vamos, vamos, vamos nos cuidar Se vacinar, usando máscara, com corona se mandar Vamos, vamos, vamos nos cuidar Se vacinar, usando máscara, com corona se mandar 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto